O Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Ainda não há decisão sobre o recurso do Senado, mas a Corte começou a votação de forma virtual para definir se mantém ou não a desoneração. O placar está 5 a 0 para suspender a medida. O julgamento foi interrompido na noite de ontem por causa de um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso feito pelo ministro Luiz Fux. Agora o prazo é de até 90 dias para a retomada da análise. Mesmo com a suspensão do julgamento, a liminar de Zanin continua ativa. Empresas e municípios afetados podem acionar o STF ou o Ministério da Fazenda pedindo que a cobrança de mais impostos fique suspensa até uma decisão definitiva do tribunal. A lei da desoneração foi aprovada pelo Congresso, que prorrogou a medida até 2027. No recurso, o Senado entende que a decisão de suspender a desoneração foi baseada em argumentos equivocados e não observou o processo legal.